Essa cara desse comer não tá muito boa hoje, não tá muito boa. Vou dar uma olhadinha bem aqui, que se ela ouviu reclamando, amanhã essa comida tá pior. Carne que era pra assar cinco vezes, ela assou tudo de uma vez. Vai me quebrar. Não aguento roçar ruquinha pra essa boiça, a carne não. Hum, 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 não é assim não. Rapaz, a gente passa o dia trabalhando, quando a gente vem almoçar, ainda comeu uma comida sedosa dessa, rapaz. Mamãe, papai falou que essa comida tá sedosa. Que conversa é, Bruno? Que conversa é essa, tu dizer que essa comida tá sedosa? Minha filha, que conversa é essa, que a arrumação é essa, que eu não disse isso não. Eu ouvi tu dizendo, rapaz, fala a verdade. Minha filha, que é isso, minha filha? Para de ficar com coisa, minha filha. Que negócio é esse, meu filho? Foi saborosa. Hum, hum, hum. Desculpa, papai, eu entendi errado. Pois é, tá desculpado, minha filha, mas não fala mais isso não, minha filha, por favor. Minha filha, porque? Tudo bem. E aí